Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu primeiramente peço desculpa mais uma vez por estar um pouco sumido, mas, mano, mudança não é nada fácil, velho. Ainda mais porque a gente tá saindo da outra casa, então a gente precisa resolver muita coisa pra poder vir pra cá. Então não é nada fácil, mano, a gente precisa correr com aluguel, a gente precisa correr com luz, internet, tudo. A gente precisa fazer literalmente tudo. Mano, eu ainda fiz tudo isso o mais rápido possível, só que acabou que no final das contas ainda demorou um pouquinho. A gente ainda tá sem internet, então por isso que eu tô tentando gravar esse horário. Porque, mano, tá eu e minha namorada aqui desde as duas horas da tarde tentando fazer o máximo pra conseguir colocar as coisas aqui. Eu queria gravar esse vídeo com a casa vazia, mas não deu, infelizmente, chegaram mais algumas coisas. Mas, enfim, rapaziada, sem mais delongas, essa é minha nova casa. 3, 2, 1 e... Bom, começando, essa é a entrada. Mano, não é uma casona, como vocês estão acostumados, até porque eu vou morar sozinho, eu já expliquei isso em outro vídeo pra vocês. Se você não viu, vai lá ver. Então eu vou acabar morando sozinho aqui nessa casa. Meio que ela não é uma casona, tá? Ela tem uma garagem onde dá pra colocar dois carros. Mas, enfim, essa daqui é quando você entra pela garagem, você já dá de cara logo com isso daqui. Aqui a gente já tem uma escada que dá pra subir lá em cima, que é onde fica a parte dos quartos. E aqui tem essa janela, que ela é uma janela espelhada, onde lá pra fora não dá tecnicamente pra ver nada. Mas, mesmo assim, a gente quer colocar uma cortina aqui e quer colocar uma cortina na sala. Enfim, tem projetos, tem coisas. Mano, a escada tem esse detalhe aqui em vidro e as escadas são de mar, mano. Isso deixa, mano, muito bonito, muito bonito mesmo. Outra coisa também que eu achei muito da hora nessa casa é que já vem com sistema de segurança, tá? Ela tem um alarme onde a gente pode ligar o alarme da casa. Tá piscando aqui porque eu acho que tá sem energia, então não deve estar funcionando. Uma das coisas que eu achei bem da hora dessa casa é que, tipo, a cozinha, ela é bem ampla porque ela é junto com a sala. Se a gente fosse colocar uma parede, tipo, deixar feio, a gente poderia colocar uma porta aqui, fechar de parede ali e aqui ficaria a sala pra poder ficar separado. Só que assim fica muito melhor. Então, a gente ainda vai decorar, vai colocar as coisas. Vocês podem ver, mano, que tem muita coisa aqui espalhada pela casa. Tem tapete, tem lixo, tem até uma galinha pintadinha ali. Mas, enfim, mano, tem muita coisa. Eu quero mostrar a casa pronta pra vocês. Por isso que eu quero mostrar assim, pra depois a gente fazer um antes e um depois. Mano, antes que todo mundo comece a falar, nossa, João, isso, nossa, João, aquilo. Você acabou de comprar um carro. Gente, eu acho que o objetivo de todo mundo que trabalha é conseguir conquistar um carro, é conseguir conquistar uma casa, conquistar tudo. Então, tipo assim, eu saí de uma casa onde eu só tinha o meu quarto, a mesa e o sofá. Então, eu tive que correr atrás de muita coisa, muita coisa mesmo. Mas acredito que até final do ano a gente consegue terminar de pagar tudo, até porque são coisas que são caras, mano. Eu comprei muita coisa, de verdade. Então, agora falta mobiliar. Amanhã eu acredito que eu já trago todas as mobílias aqui pra casa. E, mano, aqui vai ficar a nossa sala. Ali vai ficar a nossa mesa. E aqui tá a nossa cozinha. Só que antes de mostrar a cozinha, a gente tem que mostrar um lugar aqui. Tá um pouco escuro, mas é porque não tem luz. Mas aqui é um lavabo, mano. O piso é um pisão de mármore. Ou isso tudo aqui é mármore, eu não sei. Bem bonito, tem uma piazinha aqui. Mas é o lavabo, que é o banheiro aqui da parte de baixo. Onde quem vem fazer uma visita, ou quando eu tô aqui por baixo mesmo, você utiliza esse banheiro. E aqui está a nossa cozinha. Que, inclusive, mano, os vídeos de culinária vão voltar, que é uma coisa que eu tô muito ansioso pra fazer. E essa cozinha aqui é uma cozinha que eu estava pensando e ela vai me proporcionar muita coisa. Porque aqui dá pra gente comprar um fogãozinho e colocar pra fazer os nossos vídeos de culinária. Eu acho que vai ficar com um cenário bem legal, bem bonito, bem top. Tem essa bancadinha aqui onde dá pra colocar algumas coisas. Essa foi a geladeira que eu comprei. Eu falei pra vocês que eu tinha comprado algumas coisas. A gente meio que tá colocando algumas coisas por aqui. Tem, enfim. Tá espalhado aqui, a gente ainda não colocou tudo. Então eu não vou mostrar pra vocês. E comentem aí se vocês querem, tipo, um vídeo que eu mostre. Ah, isso. Ah, aquilo. Enfim. Aqui tem a pia, tudo bonitinho, tudo certinho. E aqui tem o fogão. Outra coisa que eu tive que comprar, que é um fogão top. Que ele fica, assim, por cima do mar, mano. Eu acho bem mais da hora, bem mais bonito. E continuando, vindo pra parte do fundo da casa, a gente tem essa portona aqui que eu achei muito louco. Que a gente pode simplesmente fazer isso daqui. E ela fica toda aberta, mano. Ela abre todo esse espaço pra gente poder fazer uma coisa muito da hora. Que eu tô ligado que vocês curtem, eu também curto. Que é churrasco, mano. A gente tem esse lugar aqui onde dá pra fazer um churrasco. Tem a churrasqueira. Tem esse lugarzinho aqui que basicamente molha, chove tudo. Mas no dia que não estiver chovendo, dá pra fazer um churrasco maroto. Colocar algumas coisas aqui. Eu ainda tô com a ideia de colocar um tampão de vidro aqui. Pra eu poder colocar uma geladeira que eu comprei lá na outra casa. E também colocar algumas cadeirinhas. E, mano, tem uma churrasqueira muito top aqui. Que dá pra gente fazer um churrasco. Tem uma piazinha aqui do lado que vai facilitar muito o nosso churrasco. E aqui tá a lavanderia. Que é o menos importante. Que tá bem escuro, por sinal. Bom, aqui tem outra aquisição que eu fiz. Que é uma máquina de lavar. Eu já comprei uma máquina grande. Que é pra eu não precisar comprar outra daqui a alguns tempos. Onde ela vai me proporcionar várias coisas. Eu posso lavar edredon. E-de-tron. E-dredon. 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 Isso mesmo. E-dredon. Então a gente pode lavar edredon aqui. E, mano, é bem pequeno. Tem um tanquezinho aqui. Uma coisa que eu acho bem da hora é que tem esse negocinho aqui. Que é o aquecedor a gás. E isso já veio com a casa mais da máquina. Eu tive que comprar. E, mano, é um espacinho aqui da hora. Essa janela aqui atrás é do banheiro. Mas não precisa ser algo muito grande. A lavanderia. Tem algumas coisas aqui pra produrar algumas roupas. Enfim. E agora eu acho que é um dos lugares que vocês mais estão ansiosos pra conhecer. Que é a parte de cima. Então, ó. Vamos embora. Bom, saindo da escada, a gente se depara logo com esse lugar aqui. Que dá acesso a todos os cômodos da casa. Aqui atrás tem o banheiro, que é dos dois quartos. Mas primeiro, se liga só. Tem isso aqui que eu achei muito la hora. Que é um armário. Onde a gente, tipo, pode colocar toalha. E-dredon. Nossa. E-dredon. E mais algumas coisas. Então tem um armário aqui pra gente fazer algumas coisas. Aqui na esquerda vai ser o meu quarto de gravação. Eu finalmente vou poder fazer uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Que é ter um espaço só pra mim gravar. Porque, mano, pra quem não sabe, não é saudável você trabalhar no mesmo lugar que você dorme. Tipo, acaba que você não dorme direito. Enfim. Então eu finalmente vou poder ter um lugar onde eu só vou deixar o meu computador. Só vou deixar minhas coisas relacionadas à gravação. Então eu acredito que vai ficar muito show. Só um espacinho aqui, então eu tenho todo esse quarto pra mim que saído. Vindo pra cá, a gente tem uma mini sacadinha. Eu não vou lá pra fora porque tá molhado. Mas a gente tem uma sacadinha aqui que dá pra ver tudo lá embaixo, ó. Tá vendo? Aquela abertura que tinha lá embaixo, dá a sensação dessa sacadinha aqui. E temos o outro quarto que fica logo aqui na frente. Que é esse quarto. E o mais engraçado desse quarto é que ele já vem com um armário. Então, tipo assim, esse aqui vai ser o quarto da visita, mano. Vai ser o quarto onde quem for me visitar e quem for passar um tempo aqui na casa vai ficar com esse quarto pra poder colocar as roupinhas dela. Enfim, eu vou deixar uma cama, vou fazer mais algumas coisas. Mas esse aqui vai ser o quarto da visita. Eu sei que muita gente vai falar, Nossa, João, por que você não chamou alguém pra morar com você nessa sua casa? Mano, os quartos estão particularmente minúsculos. Não teria como colocar uma cama e um computador aqui. Tipo, seria minúsculo, minúsculo. E, querendo ou não, chega uma parte na vida que vocês sabem. A gente não dá só pra morar com amigos. Eu já moro com os meus amigos desde meus 18 anos. Eu vou fazer agora 22, mano. Eu moro, tipo, há muito tempo com eles. E agora chegou a hora de eu começar a comprar minhas coisas, ter o meu cantinho. Enfim. Mas esse aqui vai ser o quarto das visitas pra quem for me visitar. Quando alguém vir nos Estados Unidos, quando alguém quiser vir aqui na casa. Enfim, tem esse quarto aqui que também dá acesso a essa sacada. Mas essa daqui é só um pouco. As duas sacadinhas aqui são conectadas. E, mano, nem da hora, nem show. E aqui tá o banheiro desses dois quartos, que tem uma coisa muito interessante, mano. Aqui temos a pia, que é padrão da casa toda. É mais ou menos nesse mármore, nesse estilo. Aqui temos o vaso. E aqui temos um boxzinho, mano, pra visita que vim usar o banheiro aqui. Só que aí tá, tem uma coisa muito diferente aqui. Ele é todo aberto. Tem essa parte aqui que tem uma luz ali, que eu acho que é pra iluminar. Não sei, tem essa parte aqui que é pra entrar e subir na parte da laje técnica. Não sei, a parte da laje aqui em cima, onde tem caixa d'água, enfim. Se bem que dá um pouco de medo de ficar aqui, mas tudo bem, né? Tudo bem. Pelo menos esse aqui não é o meu quarto. Porque agora eu vou mostrar o meu quarto. E, mano, se liga só. Bom, eu sei que ele tá fazendo um pouco de eco, porque ele é um dos maiores quartos que tem aqui na casa. Ele já vem com esse lugar aqui que é meio que pra ser um closet, closet, mas não é um closet. É só um lugar onde tem o guarda-roupa aqui. Mas, basicamente... Eu tô indo até pra colocar um tapetinho aqui, né? Não tinha pensado disso. Eu tô colocando um tapetinho aqui. Mas, aqui, basicamente, tem um lugar pra gente colocar a nossa cama, onde a gente vai colocar a cama aqui nessa parte. E aqui na frente eu tô pensando em colocar uma televisão. Eu ainda não sei muito bem como que eu vou fazer, porque a gente precisa colocar os móveis e estudar, dar uma olhada, enfim. E aqui, a gente tem essa sacadinha aqui que não é muito grande, é só esse espaço que vocês estão vendo. E que daí dá pra ver a casa dos outros vizinhos, mas vamos respeitar a privacidade deles. Deixa eu só fechar aqui, porque se chover, eu tô lascado. Mas, aqui, mano, uma das coisas que eu curti pra caramba é o banheiro, mano. O banheiro aqui, você pode ver que ele já tem uma cuba dupla. É, então... Sei lá, eu nunca tive uma cuba dupla, mas eu achei isso muito da hora, porque, mano, tem duas cubas. Já pensou nisso? E tem um espelhão, mano, que vai lá no teto até aqui embaixo. Tem até um porta-toalha aqui, que eu nem tinha visto. Bonitinho. Tem uma banheira de hidromassagem aqui, onde a gente vai poder utilizar aí. Nossa, mano, eu nunca entrei no bairro de hidromassagem. Vamos entrar pela primeira vez. E aqui temos o vaso. Mano, eu gostei muito desse vaso, porque, tipo assim, dá pra você sentar aqui, ó, e ficar de boa. Dá pra você esticar a perna. Mano, eu curti pra caramba. E tem aqui o botzinho, só. E eu sei que vocês devem estar se perguntando, por que que aqui tem um monte de vidro? Isso aqui é um vidro espelhado. Dizem que não dá pra ver lá de fora, mas a gente tava fazendo uns testes aqui e tal. Então, a gente vai colocar uma cortina. E, mano, esse foi o tour pela minha casa. Bora descer lá, porque, mano, tá sem luz. Tá ficando quente, então, bora descer. Esse foi o tour pela casa. Amanhã vai ser um longo dia, porque vai ser o dia da mudança. Onde a gente vai começar a trazer as coisas. Inclusive, não só amanhã, mas hoje, né? Porque eu tenho que chegar em casa, ainda tenho que fazer mais algumas coisas. E isso vai demorar, rapaziada. Vai demorar. E, mano, eu acredito que essa minha mudança vai ser muito bom pro canal. Agora, eu acredito que vai ficar bem mais tranquilo. Vai, tipo, dar pra gravar muito mais vídeo. Dá pra fazer muito mais coisas. E antes que vocês pensem que, tipo, eu não vou ver mais ninguém ou isso. Mano, eu tô morando em Londrina ainda. Os meninos moram aqui perto de mim. Se eu não me engano, o Michael vai pra um lugar. O Zé foi pra outro. O Havanha foi pra Pedreneiras. Mas eles vão estar sempre aqui. Eu vou estar sempre na casa deles. Mano, vai ser muito show. Vai ser muito da hora essa minha nova fase morando sozinho. Espero que vocês me acompanhem toda nessa jornada. E, mano, é isso. Só quero agradecer a vocês. E, mano, espero que vocês acompanhem os vídeos. E é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, mano, deixa aquele like. Se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, hein. Eu vou indo nessa. Um beijão no coração de vocês. Um abraço e até a próxima. Falou. Tchau. E fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.